Depois de ficar preso oito dias na cadeia anexa ao 5º DP de Santos, Edson Choube do Nascimento foi solto no início desta tarde. O documento que garantiu a liberdade chegou por e-mail. Antes de deixar a delegacia ao lado da irmã, ele falou com a imprensa. Só quero dizer para os meus amigos, para as pessoas que gostam de mim, que torcem por mim, que eu estou bem, está tudo bem e que eu confio na justiça, apesar de tudo que eu já passei na mão da justiça. Eu confio e a mesma justiça que me condena é a justiça que vai me absolver. E vou descansar hoje, passar o dia com a minha família e amanhã eu vou estar aos trabalhos, aos santos de treinamento lá, com o meu time. Você foi na sua rotina, irmão? Com certeza. Edinho deixa a cadeia, mas precisa se apresentar pelo menos uma vez por mês ao Fórum Criminal de Praia Grande e não pode se ausentar da cidade por mais de oito dias sem autorização prévia da justiça. Edinho tinha sido preso semana passada por não apresentar o passaporte à justiça. Agora ele volta a recorrer em liberdade à condenação de 33 anos de detenção por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Está aí. Edinho, então, não conseguiu sair dessa, né? É, e ele conseguiu um habeas corpus para responder o processo em liberdade, né, Léo? O que eu acho de direito também. Ele foi preso porque não apresentou o passaporte. Aí eu vou vir com a polêmica melhor ainda. Maradona cria filho melhor do que Pelé. Eu nunca vi filho do Maradona tendo esse problema. Maradona só tem filhas para começar. Maradona só tem filhas. Meu filho, se você não sabe, filho e filha é tudo junto. Maradona tem filhas e tá pequenininha. Vamos aguardar. Nunca vi preso. Só pequeno. É isso que eu questiono muito no Pelé. É o envolvimento dele com a família, que ele não quis assumir uma filha que ele teve por fora. É o envolvimento dele com o Brasil, entendeu? Mas você não pode falar do futebol. E tudo isso forma o caráter do jogador. É sempre que é importante respeitar o atleta. Não pode falar de homem, o Maradona também é o Pelé acima. Estou falando dos dois. O Pelé é o porco.